Olá galera, tô bem, sou o PequenoFlybe, com mais um vídeo aqui de... Bem galera, hoje vamos... Vou botar aqui... Bem galera, hoje vamos mostrar aqui o WWE Smackdown vs Raw 2006 O novo gamer que fizeram aí né, um WWE 2K20 Modificaram em cima do WWE Smackdown vs Raw 2006, beleza? Então vamos ver isso aí trailer Mas é claro, antes de eu dar início aqui a esse vídeo E dar início aqui ao game Você tem que fazer o seguinte cara, é deixar o like aqui, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza? São os procedimentos simples que me ajudam bastante Então é isso aí, vamos lá Tá aí galera, começando com o Belo Roman Reigns, hein galera? Inclusive vai ser a capa do vídeo Belo Roman Reigns aí né, muito bem feito, o título também Tá aí o John Cena tomando um Bulldog né Aí o Kate Lee, nossa, muito bom hein velho O Smackdown vs Raw 2006 é um bom jogo pra ser modificado né Aí ó, tem Superstar da IW que gera com o Joe Moxley Olha lá ó, a IW Dinomite Baixar o vídeo né, porque esses caras tem uma mania de botar a música alta Que eu não sei de onde ver essa música alta né Tá aí o Joe, caralho velho, que John Cena hein mano Muito bom hein Depois também dava bem da hora Sim é punk, também bem da hora É, o cara caiu do nada Ó, bem da hora hein, o T-Feed, Be Right Muito bom, caralho, olha esse Bostromo velho Meu amigo Galera, esse jogo já lançou, então deixa aí nos comentários Se você quer que eu traga esse game aqui pra vocês Beleza? Tá aí o Jeffy Harry Swetom Bomb Muito bom hein velho, muito bom Como é que dá o Drew McIntyre Aí ó Caralho velho, que jogo da hora hein velho Ali ó, fazendo ali a submissão T-Feed Right tá bem feito Do Braxton também né, muito bem feito Tá aí ó Samoa Joe O canal do Modig Generation né Pra deixar os créditos aqui logo tá Se você quiser ver esse vídeo aqui Vai tá aí embaixo no vídeo original Tá aí ó Ele vai dar o People's Elbow Aí ó Do The Rock People's Elbow The Field's Elbow The Field's Elbow Tá aí né, entrando Muito bom velho Gostei muito velho Galera, nunca tinha jogado assim um jogo Os McIntyre da Vice-Serval 2006 Um WK20 modificado em cima dos McIntyre da Vice-Serval 2006 É a primeira vez Só joguei do 2011 Tá, nunca joguei Modificado em cima desses outros aí Entendeu? Tá aí o Brock Leser Brock Leser tá sempre Brock Leser né Não muda nada Mas enfim Bill Goldberg né Aí ó Goldberg dando O famoso Spear Pum Beleza O Wolverines aí ó Dando uma quinta É o Spear Da hora hein velho Da hora hein Quem é aquele Ricochet também Caralho da hora hein velho Tive que o finish é bem da hora Por causa desse né Clemory Kick Daí ó Da hora hein velho Gostei ó Ó o Spear velho Realizar a data Dia 9 Dia 29 Ou seja Já passou né É 29 Já passou galera Então ele já lançou o jogo Então se você quiser Que eu trago esse jogo aqui Beleza Deixa aqui nos comentários Se tiver muito comentário Aqui eu trago tá Então é isso aí galera Muito obrigado por você ter assistido Esse vídeo Mais uma vez aqui no canal E relembrando aqui tá cara Você Antes de sair desse vídeo Por favor tem que se inscrever no canal Ativou o sininho das notificações E Deixar o like aqui tá Galera Tem que fazer esses procedimentos Que são simples Que ajudam bastante o canal É isso aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí